Ritmo Maxum para dançarinas. Hoje, eu vou convidar vocês a experimentar os 5 sons do Ritmo Maxum nos calcanhais. Vamos lá? Vamos começar trabalhando com a técnica do calcanhar. Eu vou te ver aqui um pouquinho para vocês olharem o movimento do calcanhar. Você só vai tirar e bater o calcanhar no chão novamente. Então, na técnica intercalada, a gente vai começar com a perna direita e vamos trabalhar lá. Começando pela perna direita. Começando pela perna esquerda. Depois, nós vamos trabalhar com a intercalada simultânea. Vamos abrir um pouquinho mais as pernas. Vamos deixar o peso no centro. Quando eu for fazer a marcação na perna direita do DUM TÁ, o peso vai estar sobre essa perna. DUM TÁ, transige o peso, TADUM e finaliza no TÁ. Na esquerda, DUM TÁ, TADUM TÁ. E, finalmente, a simultânea, que a gente vai trabalhar só um lado do corpo. DUM TÁ, TADUM TÁ. DUM TÁ, TADUM TÁ. DUM TÁ, TADUM TÁ. DUM TÁ, TADUM TÁ, TADUM TÁ. DUM TÁ, TADUM TÁ. DUM TÁ, TADUM TÁ. DUM TÁ, TADUM TÁ. DUM TÁ, TADUM TÁ.